O Senhor é minha luz O Senhor é minha salvação O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção Ele guarda minha vida Eu não vou ter medo não Ele guarda minha vida Eu não vou ter medo não O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção Quando os nós vem avançando Procurando me atuar Desejando ver meu fim Querendo me matar Inimigos opressores É que vão se liquidar Inimigos opressores É que vão se liquidar O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção Que poderei temer Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção E o Senhor é minha proteção Ele é minha salvação O que é que eu vou temer O que é que eu vou temer Deus é minha proteção Ele guarda minha vida Ele guarda minha vida Eu não vou ter medo não Ele guarda minha vida Eu não vou ter medo não O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção Quando os nós vem avançando Procurando me atuar Desejando ver meu fim Querendo me matar Inimigos opressores É que vão se liquidar Inimigos opressores É que vão se liquidar É que vão se liquidar O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção Se um exercito salvar Contra mim não perderei Meu coração está firme E firme ficarei Se estourar uma batalha Mesmo assim confiarei Se estourar uma batalha Mesmo assim confiarei O Senhor é minha luz Ele é minha salvação Que poderei temer Deus é minha proteção